Nós estamos de volta e agora para receber essas duas bonitinhas, meu Deus, que coisa boa. Já gravaram uma música juntas, prometem ferver as pistas com um novo hit. Eu estava ouvindo elas passando o som, é hit mesmo. É a mistura europeia com a brasileira dando certo. No nosso palco, olha que coisa mais linda. Minha querida amiga Gretchen e Luciana Abreu. Minha querida amiga Gretchen. Minha querida amiga Gretchen e Luciana Abreu. 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 Cintura, cintura, rompe cadera, dale, báilalo, sin perder el control. Cintura, 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 rompe cadera, dale, báilalo, sin perder el control. Deixa-se levar, que isso é diferente. Não te vayas a negar, a bailar e a desfrutar. Essa é a brosura, que se mezcla com loucura. Não tenha piedade, move a cintura. Baila, baila, não importa se tu sudas, busca tua alegria, vive la vida que la vida es tuya. Dança, dança, não importa, mexe a bunda, vive do teu jeito e goza, que a vida é só uma. Oh, 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 oh. E se movimenta sem censura Não tenha piedade Brancar com loucura Isso se baila com sabrosura Não tenha piedade Mueve a cintura Cintura, cintura, cintura Rompe cadera, dale, báilalo Sem perder o controle Cintura, cintura, cintura Rompe cadera, dale, báilalo Sem perder o controle Deixa-se levar Que isso é diferente Não te vayas a negar A bailar e a desfrutar Isso é sabrosura Que se mescla com loucura Não tenha piedade Mueve a cintura Baila, baila Não importa se tu sudas Busca tua alegria Vive a vida que a vida é tua Dança, dança Não importa, mexe a bunda Vive do teu jeito e goza Que a vida é só uma Amiga, como é que você está, meu amor? Tudo bem? Tudo bem. Muito prazer mais uma vez. Prazer é meu. Vocês também, né? Prazer. Daiane. Sou do Rio, são dois. Tá bom, querida? Tudo bem? Como vocês se conheceram? Bom, ela veio pro Brasil fazer programa de televisão de Amigos em Comum. E esses amigos falaram pra ela, olha, eu acho que você deveria fazer uma parceria, um fit com alguém daqui do Brasil. E a gente acha que a Gretchen combinaria bem com você. Aí passou o telefone pra ela. E eu não perdi a oportunidade. E a Gretchen, enviei a música à Gretchen para saber se era do agrado. Composição dela. Ai, que lindo, compositora também. Em Cuba, durante o tempo que lá vivi. Você viveu em Cuba? Vivi durante uns meses. Porque você me disse que era do Estoril? Sou, sou do Porto, nascida no Porto. Ah, bom, meu avô materno de lá. É, que engraçado. O pessoal do meu pai já é... Gripeiro. É, é. Gripeiro. E o pessoal do meu pai já é de Sintra. Já é de Sintra. A Floribela levou-me até Lisboa e eu depois permaneci pelo Estoril até o Muz. E por causa da Floribela que eu comecei a gostar de você. Graças a Deus. O que vocês prepararam para esse carnaval? Nossa, a gente está com uma agenda muito cheia. Nós começamos semana passada em Ribeirão Preto. Eu apresentei ela pela primeira vez aqui no Brasil, que ela chegou na sexta. No sábado a gente já fez um trio em Ribeirão Preto com 14 mil pessoas. Sold out. Foi uma loucura lá na cidade. E aí eu apresentei ela cantando e assim, preocupada. Ela nunca tinha subido num trio. Nem sabia como era. O que é um trio? É um caminhão que você vai subir. Esse caminhão vai andar com a gente cantando em cima. E ela achando tudo o máximo. Quando ela começou a cantar, o público veio abaixo. Ficou maluco com ela. Ai, que lindo. Aí eu senti que nasci para isto. Gosto imenso. Eu gosto muito da recepção do público. E o público brasileiro é igual? É mais vivo. É mais caloroso. Vá. Nós portugueses também somos queridos. Sim. Mas a vossa alegria é especial. Ai, que bonitinho de ouvir. É, é especial. Não se esqueça que eu também sou português. Muito bem. Embora eu tenha nascido no Brasil. Que bom. Eu estava, Lisana, vendo que vocês estavam brincando. É de verdade aquilo? Verdade. Ah. É mesmo? Eu vou dizer sim. Ah, então quero ver. Tenho toda a honra em cantar com a história da música brasileira. Esse maestro é insuportável. Encontrei o meu pedaço na avenida de camisa amarela. Cantando a flores bela. Ai, a flores bela. Convidei-o a entrar para casa e minha companhia exibiu-me um sorriso de ironia e desapareceu no torbilhão da galeria. Não estava nada mal. O meu pedaço, na verdade, estava bem mamado, bem zumbado, atravessado. Foi por aí, cambaneando, se amarrando no cordão, correco, correco na mão. E aí, se foi a letra toda, porque eu não lembro mais, mas adorei cantar pra vocês. Um clássico do cancioneiro brasileiro. É, é uma surpresa. Olha, que coisa. É verdade que a Ludmilla fez uma música pra você? É verdade. No verão desse ano, eu estava em Portugal, fazendo Minha Casa, e falei pra ela, Ludmilla, eu queria tanto que você fizesse uma música pra mim, ela, tá bom, eu mando pra você. Eu pensei que ela ia mandar daqui um mês, dois, um ano, e em 30 minutos ela falou assim, tá pronta, ficou ótima. Eu falei, então tá bom, vamos gravar então. Aí você vai mostrar pra gente? Agora. Então, tamo aí. Vamos lá. Então, eu vou sair com a Luciana, que coisa mais linda. Pois é. Alô? Gente? É Gretchen, mulher cantora. Vamos chacoalhar, meninas. Minha canção não pode parar, deixa eu mostrar pra você. Boto fogo na pista, esquento essa zoa, boto pra fermer. Então desce mais, então deixa arder. A batida envolvente que mexe com a mente, que faz enlouquecer. Chama a gente, chama a pôr, eu quero plateia pra me olhar. Um, dois, três, senhoras, façam a fila. Chacoalhar, 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 chacoalhar. Chacoalhar, chacoalhar, chacoalhar. Chacoalhar, chacoalhar, chacoalhar. Chacoalhar, 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 chacoalhar. Minha canção não pode parar, deixa eu mostrar pra você. Boto fogo na pista, esquento essa zoa, boto pra fermer. Então desce mais, então deixa arder. A batida envolvente que mexe com a mente, que faz enlouquecer. Chama a gente, chama a pôr, eu quero plateia pra me olhar. Um, dois, três, senhoras, façam a fila. Chacoalhar, chacoalhar, chacoalhar. Chacoalhar, chacoalhar. Pra rebolar, pra se perder, hoje é pra quem faz acontecer É pra quebrar, é pra mexer, meu som é pra sacudir você Pra rebolar, pra se perder, façam a vida Chapa, chacoalha, chapa e o mundo 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 Eu tô aqui com... Mas olha, até eu tô cansado Só de te ver Vocês também, nossa Você deve lembrar dela É aquela pequenininha que dançava comigo, minha sobrinha Ah, você cresceu e eu me sinto um dinossauro numa hora dessas Você está linda Obrigada, viu? São seus olhos Não são não Senão não falaria nada São os olhos verdes São os olhos verdes Olha só, vê se é isso mesmo Dia 2, no bloco Agrada Gregos, aqui em São Paulo Isso Que horas é isso, Gretchen? É, mais ou menos começa 15 horas Tá E sai de onde? Sai ali da Marquês de São Vicente Tá No dia 3, você vai estar no bloco Benço do Vando Em Belo Horizonte Belo Horizonte No dia 4, no Camarote da Sapucaí Vou apresentar o Camarote lá no Rio Vou apresentar o Carnaval do Rio pra ela Ah, sim É inesquecível Tem que ver as escolas Inesquecível Inesquecível Um espetáculo lindo, você vai gostar Ah, e no dia 5, no Bloco da Preta, lá em Salvador Preta Gil, em Salvador Tem que ter fôlego, hein, Beto? Você vê que é um absurdo Ele está até emagrecendo Só de ver minha agenda É que o Beto, o Roberto é nosso assessor Agora dela também Também? É, é nosso assessor É insuportável É a segunda vez que eu vou dizer hoje Graças a Deus Senhor Roberto Rodrigues Eu tenho que encher o peito agora É, está internacional Tá Bom, depois de um programa cheio de personalidade Como este que vocês viram Eu só podia pedir um bis pra amanhã Eu vou estar esperando você Às 10 horas da noite Ai de você se não estiver aqui Nunca mais eu trago a Gretchen, a Luciana Você vai ficar muito aboicido, né? É, foi uma noite memorável Amanhã eu estou esperando Mas olha, quem vai encerrar o programa pra gente? Olha que coisa mais linda Mais cheia de graça É ela, menina que vem e que passa Muito obrigada Obrigado por ter vindo, Luciana Foi um prazer Você é a coisa mais linda Um prazer do coração Por fora também É linda por fora também Obrigado Muito obrigada Agora você vai comigo Vamos Né, porque ela vai cantar Tchau, criançada Até amanhã Tchau Depois de tantos anos Hoje consigo dizer As palavras que guardei E não consigo esquecer Sofri em silêncio Cai e me levantei Fui à luta e tentei Mas perdi, pois te afastei Que pena A vida nos afastou Desistimos Não lutamos Porque o destino Não deixou Ele se arrependeu Voltou atrás E está-nos a ver O destino Quero unir Para sempre Tu e eu Para sempre Tu e eu Se digo La verdade Nunca te pude Olvidar A tu recuerdo Me abraçava Cada noite Mucho mais Mi corpo deseaba Tu calor Mis labios Esperaban A tu amor Oh, baby Para sempre Tu e eu Para sempre Tu e eu A vida A vida nos afastou Desistimos Não lutamos Porque o destino Não deixou Não errou Ele se arrependeu Voltou atrás E está-nos a ver O destino Quero unir Para sempre Tu e eu Para sempre Tu e eu Não tenhas medo Eu não volto a fugir Solo te quero A ti Solamente a ti Ama-me Toca-me Beija-me Abraça-me Vamos fugir Que pena Que pena A tua vida Nos afastou Desistimos Não lutamos Porque o destino Não deixou No erro Ele se arrependeu O que não andaste Está-nos a ver O destino Quero unir Para sempre Tu e eu Para sempre Tu e eu Para sempre Tu e eu Quero unir Eh, eh, eh Eh, eh Eh, eh Eh, eh Do e eu Oh, oh, oh